Olá, gostava de poder estar a receber-vos na Fundação Citar Lisboa, mas o atual contexto obriga-nos a comunicar através dos ecrãs. Fico ao convite para nos visitarem quando estes constrangimentos passarem. A Fundação Citar Lisboa foi constituída em 1989 pelo engenheiro Nuno Cruz Apecacis, tendo como grande linha de orientação a promoção da justiça social e a construção de um mundo melhor para as atuais e futuras gerações, partindo de Lisboa enquanto cidade cosmopolita e agregadora. Ao longo destes 31 anos, desenvolvemos diversas atividades e projetos, no âmbito específico do apoio às pessoas imigrantes, destacamos os seguintes. A realização de cursos de língua portuguesa, com uma periodicidade anual, conscientes de que a língua é um pilar fundamental para a integração e para o exercício de uma cidadania ativa. Dinamizamos diversos grupos de conversação com imigrantes e refugiados, para que possam melhorar a sua capacidade de comunicação e expressão em português, no ambiente de partilha e diálogo intercultural. Destacamos também o projeto AcademiaCV.pt, que já está na sua quarta edição, que promove tutorias para apoiar crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, na comunicação português e no seu desenvolvimento socioeducativo. Por fim, referir ainda que integramos a rede de CLIM, portanto, de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes. No nosso cabine de CLIM realizamos diversos atendimentos para apoiarem questões ligadas à integração no país, como agendamentos no CEF, apoio no preenchimento de formulários, informação relacionada com a legalização, bolsas de estudo, entre outros. Fica assim uma fotografia muito resumida do que fazemos. Espero que continuem a querer saber mais sobre quem e o que se faz nesta área das migrações. Continuem connosco neste caminho de reflexão crítica sobre o mundo local e global. Acredito que só assim poderemos ajudar a construir um mundo melhor. Obrigada.